O que mudou na sua vida desde que começou a frequentar esse ministério? Uma das coisas que eu tenho é perder muitas noites, estava na prostituição, via vídeos pornográficos normalmente e hoje para mim já acaba sendo um nojo. O que espera na sua vida depois de ter recebido esta profecia do homem de Deus? Viver de glória em glória, viver com a paz do Senhor para o resto da minha vida. Obrigado, acho que meu coração não seria capaz de expressar, é muito pouco o que Deus faz por mim. Meu coração expressar a gratidão é muito pouco, eu só dizer muito obrigado. Não sei como posso agradecer um dia a Deus, mas sou muito grato mesmo.